E aí gente como é que é tudo bem hoje eu vou fazer uma receita é uma comida típica do sul da Espanha que chama salmorejo é um típica da cidade de Córdoba tá a gente vai começar aqui com dois quilos de tomate que já estejam madurinhos tá estejam bem tão vendo né tá molinho tá macio já tá bom para fazer salmorejo tá primeira coisa que eu faço eu lavo bem os tomates muito bem lavados depois eu jogo aqui na água tá eu jogo aqui na água e isso aqui é um vidrinho que eu tenho que eu encho ele de candida candida para alimentos para desinfestar alimentos de infetar tá então eu aqui tem cinco litros de água eu ponho cinco gotas a de candida para alimentos mexo bem e deixo aqui tá deixo aqui os tomates 10 minutos nessa água com cinco gotas de candida tá é a candida alimentar é uma gota por cada litro de água tá eu pus cinco gotas eu deixo 10 minutos e assim vai estar esse tomate como eu vou usar ele vou bater ele no liquidificador eu vou bater ele com casca tá depois eu vou coar para não ter que descascar tudo tomate e tal né então eu vou fazer assim então fazendo isso ele tá livre de batérias não tem batérias não vai provocar nenhum problema de gastroenteritis e nada isso aqui é é preventivo é melhor fazer assim tá aí gente agora eu vou tirar isso aqui tá dos tomates e isso aqui é muito duro não fica legal quando você bate no liquidificador se ficar dá um gosto amargo estranho a gente faz aqui uns dois três cortes para facilitar aqui tá joga aqui e alguns estão um pouco duro é bom que estejam molinhos né um pouquinho maduro é melhor para fazer uma vez que a gente fez isso a gente pega um coador eu nesse caso você tipo aqui ó se usa muito na cozinha aqui na europa aqui na espanha pelo menos a gente vai passar pelo coador e aí e aí a gente volta fazer a mesma coisa né e e e os tomates quanto mais maduro e estiver mais vermelho mais macio melhor tá Voltamos a fazer a mesma coisa Isso é bom agora para o verão aqui na Espanha, hoje está fazendo na rua mais de 42 graus de calor A temperatura aqui é horrível e ainda a gente está em primavera, ainda não é verão não Olha gente, depois de bater os tomates, a gente vai pegar um pouquinho desse tomate coado Vamos pôr aqui, pegar um pouco desse tomate coado, vamos jogar aqui Porque agora a gente vai bater no liquidificador dois alhos, só dois Se é muito grande, um só, senão fica muito forte Aqui dois alhos, mais ou menos isso aqui, dois alhos A gente vai pegar esses alhos, a gente vai cortar Para fazer o vídeo, eu não posso usar nenhum ventilador que faz barulho E eu estou usando o microfone na blusa, então esse microfone pega tudo quanto é barulho Agora a gente vai bater um pouquinho esses alhos Agora a gente vai botar um pouquinho de sal, só um pouquinho, não suponha muita sal Um pouquinho de sal Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal, só um pouquinho de sal Agora a gente vai botar também um dos ingredientes principais Que é o azeite de oliva virgem extra, eu não sei Em outros países aqui na Espanha chama oliva virgem extra Azeite, óleo, não sei como é que chama, já nem lembro No Brasil e em outros países que falam português, eu não lembro como chama Acho que é o igual né Azeite de oliva virgem extra, é muito bom Vamos botar um copo de azeite Aqui A gente vai botar um copo de azeite, olha só Tá Tá, olha que bonito Bonito né Mais gostoso está, que bonito Aí, um copo tá Eu uso vinagre tá, o vinagre que eu uso é vinagre de maçã Eu gosto muito, o vinagre de maçã eu acho que ele é melhor para a saúde Tá Mais ou menos, o vinagre de maçã Vamos botar mais ou menos uns dois dedos né Assim, dois dedos assim, não assim de pé Tá Pois cada um pode fazer a gosto, depois quando tiver feito já experimenta Se não tiver legal, pois mais sal, mais vinagre, mais azeite se quiser Vamos botar aqui, tá Vamos ver que isso aqui vai mudar de cor Vamos por aqui Já bateu, vai ter que coar outra vez, esse pouquinho aqui, tá Vai ter que coar outra vez, explico o porquê Porque o alho, ele bateu, mas às vezes fica pedacinhos pequenininhos de alho que não bate legal Então a gente coa e assim a gente tá esperto né Que não fica nenhum pedacinho de alho, tá Pra ficar mais esperto que não tem alho, lava tá O copo do liquidificador, que às vezes fica, o alho fica colado às vezes no fundo né Olha a cor né, como muda Isso faz o azeite e o vinagre tá, muda a cor totalmente Enquanto a gente tá fazendo isso, já coloquei dois ovos tá, pra cozinhar Porque depois você bota ovos picadinho aqui no salmoreno E fica super gostoso, pode pôr presunto em pedacinhos Presunto cozido, presunto espanhol desse cru, também que fica muito gostoso Vamos por aqui agora, tem um pouco disso que tá quase pronto já O que que falta agora? Fala aqui, falta alguma coisa O que é que falta? Pão meus amigos, falta pão Vou secar aqui um pouquinho Vem só Tá Eu mais ou menos é um pedaço assim tá Olha aí Porque depois, quando isso estiver no prato, você vai comer com pão também Você vai jogar pão dentro que tá muito gostoso Vocês vão experimentar e com certeza vocês vão adorar Sem dedo, não corta o dedo não Corta pão Vai Pão Isso não falta com ar não né O pão bate e ele dissolve tudo Tá quase pronto a nossa comida Vai gente, olha que fácil tudo isso aqui É fácil, fácil fazer Vamos por aqui Vamos misturar tudo tá Vamos misturar tudo Se você quiser Se vocês quiserem que seja mais grosso Pode pôr um pouquinho mais de pão Mas eu acho que não faz falta Tá bem assim olha A densidade que tem Mais ou menos é essa Tá Mais ou menos é essa Você pode fazer mais grosso se quiser Jogando um pouquinho de pão mais Colocando um pouquinho mais de pão Fica mais grosso tá Vamos experimentar né Vamos experimentar pra ver se Tá no ponto De sal De vinagre Hum Gente, tá muito gostoso Só falta Botar pra esfriar Na geladeira Você deixa isso aqui na geladeira Uma meia hora Uma hora Bem frio E você fala Nossa, mas isso aí Como é que come? É frio? Sim, sim, isso come frio Isso não se esquenta não Alguns chamam de sopa gelada É estranho Pra vocês que não são da Espanha É uma coisa estranha né Você fala Isso não pode tá bom Não sei não hein Como é que vai tá isso Experimenta Porque vocês vão gostar Vocês vão gostar É uma receita muito fácil Chama sal morejo Do sul da Espanha Vai gente Vamos botar isso pra lá Vamos pra cá Isso Vamos botar isso aqui Vamos jogar aqui no prato Um pouquinho Listo Sal morejo Tá Cortando o ovo E vamos pôr Ovo aqui assim Tá Se tivesse aqui Um pouquinho de De presunto Eu ponho aqui O presunto Tá A gente corta aqui Tá Os pedacinhos de pão Pra acompanhar Pode jogar aqui Pedacinhos de pão Aqui dentro Sim Porque eu vou comer já Isso aqui com certeza Tá gostoso hein Olha aí gente Isso aqui É uma comida Típica da Espanha Da cidade de Córdoba Tá Chama sal morejo É É como se fosse uma creme Um creme de sopa fria Mas tá super gostosa Faz Experimenta cara Experimenta que vocês vão gostar mesmo Tá Com certeza Olha só É isso aí gente Se gostou Se inscreve Se gostou Pra gente continuar fazendo vídeo pra vocês Em português Em espanhol Tá Vai ser muito legal Dá like pra gente Se inscreve aqui Tá Aqui no nosso canal Do motovlog Porque não é só de moto Esse canal é de fazer tudo É de vlog na rua É de moto É de coisas da vida Tudo A gente faz tudo Aqui nesse canal Pra vocês Tá Um abração pra vocês amigos A gente se vê no próximo vídeo Já errei tudo Vou começar outra vez Tá Tchau